Recentemente foram publicados, foram divulgados os indicados a Rei da América, que é basicamente o melhor jogador da América, muito vinculado ao desempenho na Libertadores, né? Vários jogadores que foram grandes destaques na Libertadores acabaram sendo o Rei da América, Gabigol em 2019, Luan em 2017. E o indicado do Atlético, para representar o Atlético, parece que a Comebol, enfim, é a instituição que faz essa premiação, ela tenta buscar um time, um jogador dos principais times, que faz as principais campanhas, representante do Atlético, acabou sendo o Vitor Roque, que é uma história muito legal dentro da temporada 2022 do Atlético, é uma história muito significativa, uma história muito marcante, mas eu fico pensando, será que é realmente o Vitor Roque para ser esse grande representante do Atlético? Será que o Vitor Roque fez o suficiente para ser esse cara do time do Atlético? E eu fico pensando assim, não sei, eu tenho minhas dúvidas, apesar da importância do Vitor Roque, tanto contra a Libertadores, tanto contra estudiantes dos jogos, que os gols do Vitor Roque foram fundamentais para a classificação, o Vitor Roque já começa dando assistência contra o Palmeiras, então é um cara que sempre está muito perto ali de ser decisivo, né? Sempre é uma questão de segundos para a gente ver o Vitor Roque desequilibrando em um jogo que não necessariamente o Vitor Roque está tão bem, ou pelo menos está tão participativo, né? Porque acho que o ponto de avaliação do Vitor Roque é ser decisivo, e ser decisivo é quase que uma rotina do Vitor Roque, sabe? Mas um nome que eu sugiro para a gente começar a debater e discutir melhor é em relação ao Thiago Heleno, velho. Thiago Heleno é um cara que, assim, no jogo contra o Palmeiras, em jogos internacionais pelo Atlético, os números são impressionantes, são 32 jogos internacionais, é o cara que mais jogou pelo Atlético em Libertadores, e é o cara que mais ganhou pelo Atlético em Libertadores. Então a gente está falando de um cara que tem um peso enorme na história do clube, como eu botei aí, para mim, o maior zagueiro da história do clube atlético paranaense, eu sei que o Nen tem um peso muito grande, eu sei que outros nomes, principalmente ali no começo do século, Gustavo e tudo mais, foram nomes fundamentais para o Atlético chegar até aqui, mas eu, assim como citei esses títulos, eu constato que o Thiago, ele é gigante demais, cara. Além de ter feito o gol daquela sul-americana, é um cara que tem uma bagagem internacional muito forte no Atlético, já que é um grande destaque quando o Atlético, ele se consolida internacionalmente, né? Quando o Atlético começa a disputar Libertadores de maneira mais constante, quando o Atlético começa a estar sempre presente nos principais campeonatos. E eu acho que essa semana talvez seja a semana mais importante, a semana mais decisiva, a maior semana do Thiago Heleno nesses seis anos de Atlético, chegou em 2016, se eu não me engano, já chega de maneira muito impactante, fazendo gol contra o Curitiba naquela disputa por título paranaense, né? O Thiago, ele foi fundamental naquele momento ali, sendo líder que ele é na defesa, mas também lá na frente e desde então muita coisa aconteceu. O Thiago foi importante em vários títulos, duas conquistas de sul-americana, estava no grupo, querendo ou não, da conquista da Copa do Brasil, mesmo pela suspensão por doping, é um cara que representa muito o Atlético, que tem grandes atuações em noites sul-americanas, eu nunca vou esquecer aquela atuação com o Atlético todo desmontado contra o River Plate. E nesses confrontos contra o Palmeiras, o Thiago vai ser fundamental, porque eu acho que ficou muito claro na temporada 2022 do Atlético que existe uma zaga com o Thiago Heleno e existe uma zaga sem o Thiago Heleno. A zaga sem o Thiago Heleno é uma zaga muito frágil no jogo aéreo, é uma zaga extremamente insegura, é uma zaga de vários jogadores em um momento individual ruim. Nico, Matheus Felipe, que foram os remanescentes depois de tantas saídas na posição, hoje eu não confio nem para jogar com três zagueiros por causa dessa fase de ambos, sabe? Aí você tem o Pedro Henrique, que é um cara que é um com o Thiago Heleno e é outro sem o Thiago Heleno. O Pedro Henrique, como o Thiago Heleno, é um jogador muito mais atento, é um jogador muito mais competitivo, é um jogador de muito mais disputa, sabe? É um jogador de muito mais disputa. Então, assim, eu sinto que o Thiago Heleno é um líder defensivo e eu acho que as defesas precisam de um líder como o Thiago e impacta muito positivamente de maneira geral, influencia de maneira muito positiva, sabe? influencia de maneira muito marcante. Eu lembro que quando a gente estava desesperado, sem saber o que ia ser da zaga do Atlético, que era uma zaga muito frágil, os gols na bola aérea eram quase que obrigação nos jogos, eu falava, cara, para mim o Thiago Heleno tem que voltar o mais rápido possível, mesmo com toda a desconfiança em relação à parte física dele, porque o Thiago perde uma boa parte da temporada por questão de lesão, às vezes a gente até esquece isso, né? Mas você ter esse zagueiro acima da média, e o Thiago é acima da média no futebol brasileiro, para mim está no top 3 ali de zagueiro junto a Gustavo Gomes e Davi Luiz, você tem um cara para orientar melhor a sua linha defensiva, para a sua linha defensiva ser uma linha mais coordenada, sabe? Você tem ali mais capacidade para rebater. O posicionamento do Thiago Heleno é muito bom, e o posicionamento do Thiago Heleno influencia diretamente o posicionamento do Pedro Henrique. Gente, o que o Thiago Heleno garante para o Pedro Henrique sair na caça é absurdo. E o Pedro Henrique é um zagueiro muito bom, muito eficiente, a partir do momento que ele sai para caçar, ele sai para acompanhar o atacante que volta para participar mais do jogo. Porque quando entra no funil, quando entra nessa zona mais perigosa, o Thiago Heleno ele garante. Então os dois se entendem muito. Existe um entrosamento muito bom, existe um entrosamento muito legal. E numa semana que o Atlético está prestes a repetir um feito que só conseguiu uma vez na sua história, que acaba sendo feito de chegar a uma final de Libertadores que precisa ser tratado como algo muito grande, o Thiago ele é um cara que vai ser fundamental para o jogo contra o Palmeiras, sabe? Como já foi fundamental contra o Estudiantes. O comportamento da defesa do Atlético contra o Estudiantes é um comportamento de uma defesa sólida, é um comportamento de uma defesa segura, tanto que não toma gol. Mesmo com gol anulado, é uma defesa que ela passa invicta nos dois duelos. Se você botar na ponta do lápis, são três jogos já sem tomar gol na Libertadores e acho que muito graças ao Thiago Heleno e o efeito do Thiago Heleno. Não é só o Thiago Heleno, é como eu falei. É como acaba influenciando. E é um cara que ajuda na construção, é um cara de um bom passe. Não é aquele zagueiro construtor, condutor de bola que vai construir em bloco alto, mas é um cara que tem um bom passe, sabe? É um cara que tem uma boa bola longa. Mais uma vez, contra o Palmeiras, ele acha o Kelvin bem aberto na amplitude para o Kelvin ter essa possibilidade de ser esse escape. E pensando no confronto do Allianz Parque, é um Thiago Heleno que, por exemplo, o Rony já falou que é o zagueiro mais difícil que ele considera para esse enfrentamento. Mesmo se exista uma amizade entre os dois e o Rony que iria agradar ali o amigo, a gente vai precisar muito do Thiago no Allianz Parque. O Palmeiras é o time que mais finaliza na Libertadores e o time que mais cruza na Libertadores. Então, isso é a proteção de área. Se o Atlético conseguir tirar o Palmeiras da área, do próprio Atlético, evitar que o Palmeiras entre. E acho que o Thiago Heleno é um dos grandes responsáveis por isso. Ele vai ter que ser um cara quase perfeito no posicionamento dele em questão de rebatidas, em questão desses cruzamentos, para estar sempre muito bem posicionado, não deixando que o atacante leve vantagem. Teve um lance que o Canobi perde a bola, contra-ataque do Palmeiras, o Rony cruza de maneira certeira na cabeça do Flaco Lopes e só de estar ali o Thiago Heleno já atrapalha. E vai ser o Thiago Heleno muito importante também na questão dos duelos individuais. Não sei se vai ser o Lopes, não sei se vai ser o Rony, mas eu me sinto muito seguro nesse confronto do Thiago Heleno contra o centroavante adversário. Eu acho que é um momento que o Thiago Heleno gosta muito ali do jogo, sabe? De estar sempre disputando, sempre confrontando. Tanto que o gol do Pedro, que elimina a gente na Copa do Brasil, assim, tirando nenhum mérito do Pedro e botando zero culpa no Pedro Henrique. Eu acho que é zero isso. Mas eu sinto que se fosse o Thiago Heleno ali, talvez a história poderia ser diferente. Porque é um cara muito diferenciado, porque é um cara muito capaz, seguro demais, sabe? De posição física, de uma certa velocidade, já tem uma idade, mas mantém uma certa velocidade ali pra controlar a profundidade, pra não deixar que o adversário supere ele na corrida, né? Não tenha uma vantagem física, assim. Então, cara, é... É foda. O Thiago Heleno, ele é muito grande. Se eu pudesse indicar o principal responsável dentro de campo, porque eu acho que o Filipão, ele tem uma relevância muito grande. Mas se eu pudesse destacar o principal responsável dentro de campo, eu destacaria o Thiago. E acreditando muito que o Thiago, ele pode entrar de maneira mais sólida ainda na principal... No principal feito do Atlético, o Atlético que chegou no ponto mais alto até agora foi o final de Libertadores. Imagina pra história de um ídolo, pra história de um cara que já tá marcado no clube, ser esse cara desequilibrante, sabe? Ser esse cara influente em mais uma grande... Uma grande campanha. Então, assim, que orgulho ter o xará Thiago Heleno, o dele ter legal, o meu ou não, né? Mas eu queria fazer esse vídeo destacando ele, destacando os feitos dele, e destacando a importância dele pro time. Porque às vezes passa batido por ser zagueiro, até pra premiações individuais, o Thiago, ele acaba sendo um pouco esquecido, sabe? E assim, quando você... Quando você vê o Thiago sendo esse cara foda como ele vem sendo nessa Libertadores, vale a pena a gente reforçar. Sempre tá lembrando o Thiago Heleno, sempre tá lembrando os nossos ídolos, já que é uma temporada que a gente perde Santos, que a gente perde o Ricão. Em algum momento a gente não tem o Thiago e a gente percebe como esse cara, como essa referência ela faz falta. Faz falta de maneira poderosa, assim.